Cheguei numa situação problemática aqui, porque se eu jogo sério, eu perco. Se eu jogo brincando, eu perco. Eu só tô perdendo, cara. Como é que faço? Mentira. Vou testar mais uma vez o Cainzinho. Nós aprendemos a jogar com ele na última partida e não deu pra gente testar o vermelho. Tem um Nasus lá, tem uma Leona, então tem um motivo de fazer um Cain vermelho. Não sei se a build do Cain vermelho é a mesma do Azul, acho que não, mas eu vou puxar de qualquer jeito a lâmina de Yume, depois eu troco o resto. Cain vermelho é a mesma coisa do Azul, que eu me lembre. Ele só tem um stun a mais e ele vai ter uma cura na ultimate dele. Vai fazer curar de acordo com a vida máxima do inimigo. Então acho que essa build não vai ser tão problemática, por mais que a gente possa trazer um Ruptor, alguma coisa do tipo dele. Então vamos testar esse Cain aqui agora. E cara, nas próximas partidas eu vou jogar bem mais sério. Vou parar de testar boneco pra gente poder subir de ela, porque senão vai demorar muito, beleza? Vem comigo, que eu sou o Zé, e bem-vindo à evolução. Se você não viu a última partida, vai lá dar uma olhada. Nós jogamos de Jax na Jungle. Cara, nós fizemos uma jogada boa. Perdemos o jogo. Depois nós jogamos de Cain, perdemos o jogo também. Mas eu tive que aprender com ele. Jogamos de TF. Nós ganhamos, eu acho, carregado. Nós fomos carregadaço. Eu fui jantar agora. Segue lá no Insta que você vai ver o Salsichão alemão. Fazendo stories de tudo, tá? Aí nós fomos jantar. Cara, eu vou pra cima desse Nazus, porque... Quanto mais eu bater aqui, mais eu... Vai flechar? Morreu. Morreu. Agora se flechar, eu vou flechar atrás. Oi! Que opção, hein? Se flecha de bosta. Ó, vou fazer o seguinte. Já que ele fez isso, eu vou vir aqui. Vou farmar Galo, voltar Red e vou agancar ele de novo. Porque aí... Porque se eu fizer isso... Eu tenho a vantagem de... Mesmo que eu não mate, eu economizo... Cain vermelho já de cara, que eu quero... Quero upar. Eu não sei se o Cain vermelho vai ser bom, cara. Eu tô vendo... O top 3 tá com o build de Cain azul. Mas eu não sei se vocês estão fazendo a build de Cain azul no Cain vermelho também. Cain vermelho não precisa ser tanque na prática, sabe? A ideia é que se todo mundo que vai curar. É bom ele ser tanque pra ele usar a cura dele melhor, né? Só que ele não precisa ser... Hum... Ele segurou muito ali. Eu vou... Pra aqui só pra abrir... Olha lá, quem tá aqui. Olha aí quem tá aqui. A Dona V. Eu acho que a Dona V. Me mata, eu acho. Até de Blue e Red, né? Ah, eu não quis vir, então. Deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Eu não tô sem flash. Peguei. É uma fit, vem. É uma fit, vem. É uma fit, vem. Boa. Nossa, deu bom demais. Nossa, deu bom demais. Nossa, double kill. Nossa, se esses skills são meus, cara. Se esses skills são meus, acabou o jogo aqui, cara. Mas tá ficando uma fit. É a vida. Tô na dúvida também que se começar de bota no Cain é bom, cara. Acho que essa bota não é boa, porque eu sempre falo que essas botas de... Mais voltadas à letalidade, elas não são muito boas de fazer no início. Principalmente se eu tiver puxando um item que vai me dar speed, saca? Então, nessa dúvida, cruel, cruel. E é muito ruim se jogar com o personagem que você não sabe se mata, tá? Eu tava chutando que a V. Ia me espancar ali, mas eu dei um hit na hora. Arrancou pra caramba. Tem que lembrar que o hit do Cain arranca bem, cara. O ataque básico do Cain. Tem que ser um hit. Hum... Tem que ser um hit. Tem que ser um hit. Tem que ser um hit. Quanto mais eu bater, mais eu economia, né, meu? Pegou o slow? Você tem que ver um inimigo. Eu vou desestimar. Slow! Ai, meu Deus do céu! Não! Bati na parede, cara! Que ódio! Eu esqueço que não faz esses cortinhos de parede com o Caim, cara. Nossa, se esse banho que rola no Caim, esse bicho fica muito bom. De ele fazer esses cortezinhos de parede assim de lado, saca? Fica muito bom nele. Muito bom mesmo. Cara, nossa senhora. Se você faz isso com o Caim no início, acho que você esnobola, hein? Eu já tô quase na forma vermelha. Mas esse aqui... Esse jogo aqui já desandou pros caras de lá, cara. A Vi tá muito perdidinha no mapa. Tava pegando só cara melhorzinho nas outras partidas também, né? Agora eu acho que eu pegou uns ruinsinho aqui. É bom que eu vou... Cara, eu tava pegando o Binary pra treinar, porque a ideia é que no Gold a galera fosse ruimzinha, né? Mas, porra... Agora jogando Gol com os mestres lá no Brasil? Que sacanagem, né? Eu ia desistir. Deixa eu dievar esse cara aqui. Só pra eu pegar minha forma. Vai, deixa eu ser dievado, não? Que torre, então? Nossa senhora. Caim é bondinho pra Wave. Será que a Caim Lane não roda? Vamos fazer pensar isso aí. Se ele não vier, a gente vai destruir essa torre. Prima. Prima é a torre. Não tem que ter ele, não. Ele não quis vir, não. Tem que ter a vida lá pra cima. Vou aproveitar e vou roubar tudo isso aqui. Nossa, vou roubar isso aqui. Ainda volto lá no Nasa e pego minha transformação, cara. Não quis nem matar ele. É só eu... umas pancadas nele ali que já pego minha transformação. Quer ver? Aqui. Vai ser aqui. Já vai. Não, né? Não tem que ter que ir. Não tem que ter que correr. Meu Deus! Acertar os três do Caim é difícil, meu caramba. Não fez nada. Nem atacou. Só aceitou a morte. Beleza. Já tô com rasta. Rasta. Rasta? Rasta que ele chama, não? Lembro. Tá na base. Já vamos pegar a transformação. GG, né, cara? Em geral... Agora eu... Não, eu vou puxar... Negócio que eu tô muito fidado, né? Só que eu tô muito fidado. Mas em geral eu puxaria a Ruptor. Nossa, isso é isso. A Jinx tá fazendo um estrago, cara. É uma Jinx. Tá na base. A minha pegou o Mitch. Isso, beleza. Mais. Dragão. Vamos ver o quanto eu tô de dano aqui nele. Quero testar. Meu Deus, eu tô fidado. Agora vai ser ruim falar isso, né? Quero testar. Tô indo lá naquela via ali. Outra coisa que eu percebi do Kayn... É que ele é muito melhor. Ah, só que eu tô ficando parado, né? Percebi que o Kayn é muito melhor quando... Ele tem ultimate, né? Pra fazer qualquer combo. Por isso que eu acho que ele roda muito bem em jungle. Porque o negócio dele é... É... Vai rodar com ele... De forma. Quando ele tem ultimate, você briga. Quando ele não tem ultimate, você tá rodando na jungle. Farmando na jungle. Vai ser esse o negócio dele. Principal, né? Não sei se é não, mas... A Jinx é mais ou menos isso. Só que sei lá. Kayn azul é melhor, eu acho. Na situação atual de games, né? O dano aqui também é pesado, hein? É, o dano é igual, cara. Dos dois. Não muda. Não sei se o multiplicador muda. Não cheguei a olhar. Em tese, o Kayn azul deveria ser mais forte. Mas é aquela coisa, né? Se tiver muito tanque... É a pena. Passa o carro. Passa o carro. Passa o carro. Passa o carro, meus caras. Um de vida. Tadinho. Dá o Pio de volta. Ah, peraí, 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 Red. E aí, peraí, Bru. Nem gastei o ult, cara. É, o dano que ele tá dando é bem forte, cara. A build aqui. Espera. Passeu, saiu. Voltou, matou. Morreu. Morreu. É, entendi já o combo básico. Entendi como é que funciona. Entendi o quão forte ele tá. Acho que o azul tá um pouco melhor. Por causa da velocidade que ele tem, né? De andar e não cravar na segunda. O Stair é bom. Mas eu entendo que o vermelho pra matar tanque é muito bom, né? Se tiver três tanques no time de lá, acho que talvez o vermelho seja muito bom. E aí eu arranco de acordo com a vida máxima do cara, né, velho? Uma mensagem aqui pra mim, ó. Lembrete da hora de dormir. De dois e vinte e nove. Vou deixar de gravar, vou fazer o último vídeo hoje, amanhã eu gravo mais. Hoje nós fomos pra rua. Nós fomos com a conversão do pessoal aqui, né? É muito raro fazer sol aqui, na Alemanha. E ontem, e hoje foi sol. Ai, ai, mas aí exagerar também. Ai! Parar de brincar que eu vou entregar esse jogo aqui, eu vou ficar chateado. E aí a gente foi visitar uns parques que tinha aqui, né? Nós não tinha de parque nenhum. A galera falou que aí, ah, quando passou, eu não vou pro parque. Mentira, é porque hoje aqui é cidade pequena, né? Achei muita gente na rua mesmo. Aí nós vimos muita gente na rua, sexta-feira também, né? Não tinha nada na rua, só a gente mesmo, normal assim. Aí nós fomos lá na rua também. Passando no mercado, mas não tinha promoção, a gente só conversando na promoção. Isso aqui mesmo, ó, esse milkazinho tava na promoção. Aí nós experimentamos todos eles. É uns 75 centavos de euro cada um, cara. Dá o quê? Dá um... dá nem cinco. Dá cinco reais. Dá uns cinco reais, cara. Nossa, que dano foi isso que eu dei? Nossa senhora. Dano pesado. Dá uns cinco reais. Uma barra da milkazinho de cinco reais aí no Brasil, não encontra, né? Mas é aquela coisa. Eu gosto de converter tudo, só que o mais barato, o chocolate mais barato é o do mercado, que é a marca do mercado, é bom. Nós compramos já. E ele é 65 centavos. E esse aqui tava 69 centavos com a promoção do mercado. Era 79, e aí ficava 69 centavos. Ficou mais barato dentro do que eu pensei. Aí nós compramos um de cada pra experimentar. E eu vou te falar, não gostei tanto não, tá? Na maioria deles eu não gostei muito não. Gosto mais de chocolate simples, né? Chocolate... Aqui tem um branco, aqui tem um de morango. Esse aí que eu mostrei pra vocês, acho que é o meio amargo, ele é o melhorzinho que tem. Nossa, o malpito fez um estrago ali, hein? Não, eu trolei. Trolei. Não, meu Deus, eu saí muito cedo, cara. Tava marcando e fui cancelar, não cancelei. Se eu saísse na hora certa e desse a lança em todo mundo ali, eu acho que dava pra ter dado um dano absurdo, hein, cara? Ok, os caras passaram o gold? Não, não, não. Não tinha passado o gold, não. Mas nós temos dois... É que a Jinx também tá afidada, né? O malpito tava afidado, eu tava afidado. E a Jinx também tava afidada. Se ela entregasse também, ia ser muito problemático. Mas eu tô entregando bastante aqui. Também que perdeu a graça também do teste, né? O jogo tava fácil. Eu vou te falar uma true. Eu não tô gostando. Eu comentei isso aqui num vídeo que eu fiz. Há um tempo atrás. Que foi de como que tava o sistema da Europa pra mim, tá? A solo aqui da Europa aqui que eu tava sentindo. No botcamp da Europa. A galera aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo que eles jogam muito juntinho o tempo todo? Eu não tô sentindo que a galera joga tão separado igual no Brasil. A galera é mais individualista no Brasil. Joga menos... Joga mais Street Fighter lá. Então você acaba pegando muito Skirmish e lutas menores. Aqui não rola tanto isso não, cara. Eu não tô gostando muito de Kayn, Kha'Zix. Esses bichos que pegam muito separado, não. Tô gostando mais de bichos de teamfight mesmo aqui na Europa pra jogar. Lucas, Shinn. E pra mim, são mais monstruosos aqui. É o tempo todo assim, cara. Os caras juntão, 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 juntão. Tô falando que eles não tem seu valor, esses personagens não, mas... Tô gostando mais. Tô gostando mais. Meu Deus, esses X9 é chato demais, cara. Novinho aqui. Mas eu entendo que esses personagens também não tem que ficar killando toda hora, né, cara? Tem que entrar assim, ó. Igual aqui, ó. Aqui é bom. Aqui é bom, porque tem dois caras. A gente compra esses Skirmish aqui. E eu erra a skill. E o tempo da zona. Compre esse Skirmish aqui, que tá bom, tá vendo? Ai. Ai. Ah! Pera aí, cara. Para de fugir de mim. Ah, que dificuldade, MF. Caia meio lento, né? Não sei se ele é meio lento. O chão estava correndo e eu querendo alcançar e não dava. Se você comprar esses Skirmish assim, dois X2, ia ficar muito na frente, né? É bem interessante, mas fora isso. E se eu... Não sei se eu gosto tanto do... Desses bichos que não pegam o X1, não. Nossa, mas a galera que faz front, entra e faz... Mas sempre foi meu gosto, né? Talvez seja isso, né? Sempre gostei mais dessa galera meio que... Porradeira, faz front e tal. Tem escudo lá de lá? Não, né? Tem não. Tem a Ine só... Então... Não vou nem meter o Adreftar agora, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cura é boa, hein? A cura é boa. Batei. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ai, não vai dar pra matar o resto. O cara tá dentro da base. Não tem nem ult. Ai, ai! Matei? Inimiga se renda. É, você mata muito fácil com o Kayn, cara. Interessante, mas tem que jogar bem diferente. Gostei, aprendi. Tô feliz com o Kayn, bem diferente de aprender com o TF. TF é muito difícil comparado com o Kayn. Meu irmão, TF é outro nível, tá? Mas... Nota 9 no Kayn. Dá pra jogar com ele, sim. Vamos ver o quanto nós demos de dano aqui. É claro, que essa partida não conta, ficou muito fácil, né? Até eu desanimei e fiquei brincando aqui, mas... Em geral, um bom personagem. Tamo no Gold ainda, cara. No Gold ainda. Que tristeza. Tristeza. Temos... 28k de dano. Um bom dano, um bom dano. Vocês acharam aí? Fala aí o que vocês acham do Kayn. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Cuidado. Tchau. 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 Tchau.